Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Aldeus, estamos aqui para continuar nosso modo carreira manager. Pessoal seguinte, estamos aí tranquilos na liderança da Liga, invictos por enquanto, a gente ganhou de 4x0 do Valencia, a gente vai ter 3 partidas da Liga nesse episódio, e no episódio seguinte a gente tem a volta aí que tá muito bem caminhada de 4x0, então a gente não vai poupar ninguém nessas partidas da Liga, se os caras estiverem em condição, nessa partida em questão aqui não vai dar, a gente vai ter que ir com o time alternativo, mas eu vou usar o time titular na Liga depois que os caras descansarem, e vou usar o time B ou até meio que um time C para enfrentar o Valencia na volta, porque já tá garantido, mas não tem como a gente perder essa vaga praticamente. O que eu falei para vocês que eu ia fazer é o seguinte, né, é colocar o Ishida do time titular e passar o Shaw para o time reserva, né, para o time B. Essa seria a ideia, ele tá um pouquinho cansado, mas já vamos iniciar essa ideia aí, vamos botar em prática, né, aqui estão os caras do banco, tudo certinho. Colocar o Avice aqui no banco, é um cara que tá entrando na maioria dos jogos aí. Lee já está de volta, tem condição, vamos botar ele na lateral aqui também. E é o seguinte, vai ser o Shaw desse lado, Matsushita, e no time titular, vou manter o Burgos na esquerda e colocar o Ishida na direita, que inclusive tem até mais overall que o Shaw, né. Vamos ver se vai funcionar, beleza? Vamos lá, primeira partida, fora de casa. Vai começar o jogo, você vai acompanhar tudo comigo, o Thiago Laifen ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Fala Thiagão, fala galera, tamo junto para acompanhar todas as emoções dessa partida. Então os caras vêm chegando com o Pereira, que a saga tá aberta pra fora, mano. Olha o goleiro, a Sanker, ele acorda, mano. E olha, só em três toques os caras chegando praticamente na cara do gol, vai pintar o cruzamento, passa pela área inteira. Moia, boa Moia, é isso aí, mano. Yang, ele é muito pesadão, cruzamento! Yang é muito lento pra acompanhar esse tipo de lance, cara. Por isso que não pode deixar ele no mano a mano assim, velho. E a zaga também lá no meio, ficou olhando, o Feng dormindo. Vamos lá, cara, ele tem que jogar mais. O Wain, vai pra cima, o toque mais atrás, Sasaki. Ajeitou, Xô, bateu pro gol! Tanta luta pra abrir vantagem com aquele gol. E agora eles cedem o empate na mesma hora. É muita desatenção. Eu me arrisco a dizer que o empate é justo. Xô. Segura, achamos o jogo. Boa bola, hein. O Wain, Sanker, o toque é bom. Sasaki, soltou do lado pra fazer Matsushita. Dong. Xô. Boa. O time vai tentando tocar de pé em pé, Dong. Sasaki. Boa bola, Xô aqui, jogado pra fazer, Dong! Olha o gol! Gol! Eles estão na frente agora! E ele acertou um chute muito forte no canto esquerdo. Boa, o time vai girando, Dong. Troca de passes pra tentar envolver o adversário. O Wain conseguiu escapar, dera espaço! Gol, 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 gol! E a diferença entre os times vai ficando cada vez mais clara no placar. Caio Ribeiro, temos só um time jogando hoje. Esse gol aí tava madurinho, madurinho. O time que tem elenco mais forte tá sabendo impor seu volume de jogo. Thiago, se continuar assim, vai marcar de novo. Vamos lá, Sasaki. Vai partindo, o toque é bom. Sankele. A devolução é ótima. Sasaki de pé direito, que não é o bom. Também tava tudo torto, né? Vamos lá, tem cruzamento. Matsushita tirou de cabeça, quem sabe agora. Ávice, pode fazer o primeiro gol com a camisa do Carabuxo. O primeiro gol na carreira, capricha Ávice. Na tranquilidade, bateu pro gol! E tá dentro da caixinha! Gol! Claro que na coletiva o técnico vai dizer, não, sim, eu sabia. Sempre coloco ele, pensei, tinha certeza. Olha, se ele errasse, a gente ia dizer que ele foi faminha. Mas como ele acertou, é um gênio. Eu ia cornetar, mas não dá pra tirar o mérito. Foi uma jogada individual fantástica, Thiagão. Ele sabia tudo o que tava fazendo. O Yang tentou sair no estilo? Ah, não! Que partida do Yang, mano. O primeiro gol em cima dele, aí eu fui tentar inventar. Saí com um oralvo ali, bonito. Podia ter tocado, chutado, feito N coisas, né? Além de não conseguir sair jogando, fez o pênalti. Vamos lá, raça. Tudo no seu nome aí, velho. Aí partiu o mar. Na perna direita! Eita, defendeu o goleirão. Tá aí, fim de papo. Vitória, mano. 4x1. Quase um 4x2 ali. O goleirão foi buscar o pênalti. Sem grandes problemas. Apesar de um jogo um pouco amarrado no primeiro tempo, Sasaki voando. Eu acho que eu vou mudar um pouco a posição dele, colocar ele do lado esquerdo ali. Eu acho que ele vai ter mais facilidade. Nesse lado direito aí, tá meio ruim, mano. O cara é canhoto. É meio difícil girar o corpo às vezes. O Shaw entrou bem demais também. Fez o gol, né? No momento mais difícil, tava perdendo de 1x0. E depois o time, só uma questão de tempo ali pra virar. O Young acabou indo meio mal aí no jogo, né? 7.1. Uma das piores notas do time. Mas de uma forma geral, o saldo é bem positivo. Vamos lá, pessoal. Segundo jogo. Vamos pegar aí um time que está bem mal no campeonato. 16º colocado. Tem aí um saldo negativo com a grande maioria dos times ali. E a gente vai, mano. De time A já vou, inclusive, ajeitar aqui no elenco. Essa mudança que eu falei pra vocês. Vamos tirar aqui o Shaw. Vamos ter que colocar o Ishida na direita. Essa é a ideia. Depois vamos mudar a numeração de qualquer coisa, né? Porque o Shaw tá com a camisa 11. Mas se ele for pro time B mesmo, né? Tudo der certo aí como aparentemente vai dar, né? Ele já jogou bem. O Ishida também corresponder, né? Eu troco a numeração e inverto um com o outro. O Dong. Eu acabei mudando sem querer a numeração dele também. Vocês viram que na partida anterior ele tava com a 38. Era pra ele tá com a 19. Só que eu acabei dando a 19 pro outro cara e esqueci de arrumar a camisa dele. Vamos lá, então. Vamos jogar em casa. Sasaki está no banco. Esse banco aqui já tá certo, né? O En. Avis, Tang, Sasaki, Shaw. Preciso mudar o Sasaki de lado também no time B. Vamos ver se eu faço isso depois. Então vamos lá. Sem modificações. Time titular. Fala, pessoal. A partida de hoje vale pela liga. E você vai acompanhar todos os detalhes com o Thiago Leifert, que sou eu e Caio Ribeiro. Linda troca de bola. Rashford. Ishida. O toque é bom. Rashford no capricho. Bateu pro gol. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Vamos lá, Ishida. Na perna canhota. Andou pra área. Rashford tentou de cabeça. Calma, de novo. Ishida domina. O toque, Rashford. Ajeitou. Richardson tentou bater. Sobrou pra ele de novo. E tá na rede. Gol. Essa aí até o goleirão parou pra admirar. Foi no ângulo. Muita classe nesse chute, Caio Ribeiro. Muita consciência pra bater na bola também. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Vamos lá, Ishida. O levantamento. Subiu de cabeça. Green. O cara tirou em cima da linha. Richardson pra fora. Boa away. Burgos. Rashford. Hum, e escapou no Matsushita. Conseguiu girar. Devolveu no Rashford pra bater. Pegou no travessão e foi para lá dentro. Gol. O toque no travessão colocou requintes de crueldade no gol, Caio. Tirou o goleiro do sério. Ele ficou na torcida pra bola bater no travessão e voltar. Vamos lá, away. Rashford. Boa bola, hein? Richardson. Já abriu na esquerda. Até o Burgos. Calma, puxou. O cruzamento. White de cabeça. Penalti. Meteu a mão na bola, meu parça. Vamos lá. Vai partir Rashford. No capricho. E gol. De pênalti. Bateu com tranquilidade. Bateu com consciência. Foi uma cobrança com muita confiança. Não deu pro goleirão. Cobrança bem feita, Tiagão. Ela bateu com confiança e venceu o duelo pessoal contra a goleira. Tem cruzamento. Ela vem pra área Geraldo. Aliás, Geraldo, né? Tem cruzamento de novo. Ah, é pênalti. É pênalti. Foi a vez do Green fazer o pênalti também e meter a mão na bola. Eu tô trocando toda hora o nome do Ishida por Matsushita. Que, na verdade, nem tá jogando. Vamos lá, Song. Tudo no seu nome, velho. Vai partir. Na perna direita. Bateu pro gol na trave. Vamos. Burgos. Mor, lindo o toque. O Art, que jogada pra fazer. Raspor no capricho. Bateu. Gol, 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 gol. Oh, meu Deus. Quem será o melhor em campo? Quem será? Uma dica. Ele já guardou três hoje. Já são três gols pra ele hoje. Vai ganhar a bola do jogo. E merece. Tá passando por cima da defesa. Conseguiu botar na frente. Ishida. Arranca o cruzamento. É falta nele. Burgos de cabeça. Essa linda visão, cara. Rashford. Olha a triangulação pintando o White. Pode pintar o toque no meio. Era no Rashford. É pênalti de novo. Esse cara é muito afobado, velho. É o mesmo cara. Cara, dessa vez foi pênalti no carrinho, né? Carrinho não. Na verdade, deu um toco ali só no White, né? A jogada já não tinha dado em nada, inclusive. Vamos lá. Vai pra ti, Rashford. Na perna direita. Tá pra fora. Pra fora, Rashford. Que isso, mano? Eu acho que até agora eu não tinha perdido nenhum pênalti, cara. Ah, que isso, Rashford. Vamos, o toque do lado. Vem chegando. Um chute. Olha o Rashford, mano. Um gol dado, basicamente. O toque certinho pra ele. Desligado do jogo. Perdeu ali. E aí bagunçou tudo, né? Aí não tem o que fazer. Boa, boa. Vamos. Rashford, que bolão, mano. Vamos, Ishida. Vamos lá, velho. Na cima deles. Fez a fita. O toque mais atrás. Richard, só pra fazer. Bateu pro gol. O goleiro pegou. Tá aí. Fim de papo. É vitória, mano. 4 a 1. Fora o pênalti. Fora algumas jogadas ali. Que eu acabei tocando errado. Rashford voando, mano. Mais uma vez vai ser o artilheiro disparado aí. Dono da liga. Champions League, ele vem chegando forte também. Fez bastante gol. Não jogou todos os jogos, né? Mas tá fazendo bastante gol. Sete finalizações. Três gols. Levou mais uma bola pra casa, mano. O time tá encaixado. O White deu uma qualidade nesse meio campo incrível, mano. Ele e o Richardson. É uma dupla ali que faz o time jogar. O Way é o mais destruidor do meio campo ali. Não tem muita criatividade. Não tem muita habilidade. Só destrói, basicamente. Mas o White e o Richardson é uma qualidade imensa. É Ishida indo pra cima de um lado. O Burgos do outro na velocidade. É um ataque muito, muito difícil de ser parado, cara. Olha só, pessoal. Um inscrito, né? Um tempo atrás, me perguntou sobre as instruções que eu coloco os jogadores. Vira e mexe, alguém pergunta sobre isso. Já mostrei algumas vezes, mas vamos mostrar novamente. Porque sempre tem inscrito novo, galera chegando no canal. Enfim, né? Vamos lá. Começando aqui pela zaga. Aqui eu não mexo em nada. Dependendo, quando eu tenho laterais bem rápidos, eu coloco o apoiar sempre aqui. Mas aqui, no caso, não está. Nenhum dos dois. Tá normal. A zaga é normal. Primeiro volante, eu deixo assim. Ficar atrás durante o ataque, pra ele não subir. Só isso. Eu mexo. Não mexo em defesa e nem interceptação. O Richardson, que é um cara que chega de trás, eu coloco o ataque equilibrado. E ficar na entrada da área, quando tiver um cruzamento, pra tentar chutar, né? Na sobra. Pegar de primeira ou chutar de fora da área, caso a bola sobe ali. White. Eu sempre deixo ficar no ataque e entrar na área. Porque ele é um meia de uma estatura boa. Tem 1,89, se não me engano ele. 1,87, uma coisa assim. Então eu coloco isso, pra ele cabecear dentro da área. Mas se eu tenho um meia que não é tão alto, eu coloco ficar na entrada da área, igual tá ao Richardson. Mas no caso dele, como é alto, eu deixo lá. E ficar no ataque, pra deixar sempre pronto pro contra-ataque. Ele não volta. Mesma coisa o Burgos. Ele fica no ataque. Coloquei aqui ficar nas laterais, mas cada hora eu uso de um jeito. Às vezes eu coloco cortar pra dentro. Mas aqui, no caso, tô usando ficar nas laterais, pra deixar um ataque bem aberto, né? O Ishida, a mesma coisa. Ficar no ataque e ficar nas laterais. E o centroavante depende muito do centroavante que você tem. Aqui, no caso, eu deixei ficar no centro e pivô. Quando eu não tenho um atacante de tanta força, e também não é muito rápido, eu coloco falso 9. E aí, geralmente, ele sai um pouco da área e o White, no caso, e o Richardson, entraria nesse espaço que ele deixa. Ou também você pode colocar chegar por trás. Geralmente, quando é atacante rápido, você enfia a bola, ele passa por trás do zagueiro e ele recebe essa bola. Mas, no caso, como o Rashford é forte, ele domina bem, gira bem e eu deixo pra pivô. É basicamente essa pegada. Não tem nenhum segredo grande aí. Depende muito do elenco que você tem, pra você colocar as instruções. Vamos lá. Partida da liga. Novamente. A gente vai aqui de time B, porque o time tá cansado. E eu coloquei já a mudança aqui, ó. O Sasaki está aqui. Só que a função de capitão, eu tenho que alterar. Tenho que passar pra ele depois. E eu alterei o lado, né? Como vocês estão vendo aí, o Sasaki tá do lado esquerdo. O Enzo central, né? Como já estava. Só que um pouco mais pelo lado direito, né? Tá centralizado. Só que puxado um pouquinho pra direita, né? O Guam tá aqui no banco. O Pickford, alguns caras subiram a verão. Virou um mês, né? Caso do Zeng. Foi pra 82. Vou colocar o Abyss aqui no banco. Vou tirar o McLean. O Yang vou tentar botar ele nesse jogo. E o Zeng tá aqui, ó. Com 82. Tem o Song, o Yang, alguns caras que vieram da base. Vamos lá. Terceira partida, fora de casa. Ô pessoal, eu, Thiago Leiper e Caio Ribeiro. Vamos narrar essa partida pra vocês. Isso mesmo, pessoal. Vamos juntos curtir mais um jogaço de bola. O Enzo conseguiu tomar. Toca mais atrás. Vamos lá. Dong. Boa bola. Sankhele. Ajeitou Sasaki no capricho. Podia ter devolvido no Sankhele, mano. Vamos, o Enzo. Sankhele tocou no Enzo. Já tem a passagem do Matsushita. E entrou. Gol. E foi um verdadeiro pombo sem asa, no ângulo, indefensável. Vamos pro Sasaki, Xó. Boa triangulação. Moia, pouquinho mais atrás. Dong. Sankhele. Tocou no Sasaki. Já abriu no Enzo. Devolveu no Sasaki. Vamos, Sasaki. É pra fazer, garoto. E a bola tá no gol. Um golaço com a participação do ataque inteiro. Os passes foram saindo e a finalização foi precisa. Vamos, Dong. Que bolão do Dong. Tá muito aberto. Tchó. Acima deles. Fez a finta. Solta no meio. Sankhele. De pé em pé. Matsushita. E é na cara do gol, hein, mano. E a bola tá solta. Vamos, Sasaki. Deram espaço. Ele bate. É o Miyang. O cara passou o chute pra fora. É o Miyang. O cara passou o chute pra fora. É o Miyang. O Miyang. Lá no ângulo. O golaço. Gol. Caio, eu tô cansado de gritar gol. Eu vou comer um sanduichinho aqui. E você manda a bala. O jogo já tá decidido. Mas do que é o teu sanduiche? É bom, né? Olha só. Vamos lá, Dong. Protegeu bem. Boa bola. Na passagem tá pedindo o En. A devolução pra fazer show na trave. Chegou bem. Perdeu a bola, né? Daí, fim de papo. 3x0, mano. Bela partida do time, cara. Sasaki, o En, Sankeri. Esse trio aí tá jogando demais, velho. Sasaki só comandando o meio campo, como já era esperado, né? Só vai editando o ritmo. Distribui nas jogadas. O En correspondendo muito bem. Com isso aí, o Ye acaba perdendo um pouco de espaço. Mas a verdade é que tem pouco campeonato pra muito jogador, né? Então é difícil, mano. Todo mundo jogar. A gente não tem Copa aqui na Turquia. Então só tem a Liga e a Champions. É complicado, velho. Olha só. 9.6. E aquelas bugadinhas de leve. A gente finalizou duas vezes e fez três gols, né? Esse é o FIFA, mano. Vocês estão ligados, né? Sempre tem uns bagulhos nada a ver desse aí. Bom, pessoal. Pra finalizar o vídeo, eu vou mostrar como estão os encontros aí. Próximo episódio a gente vai ter a Champions League. Vai ser a próxima partida, né? Única que está encaminhada, podemos dizer, é a nossa. De 4x0. O resto ali, tudo meio perigoso, né? Aliás, alguns jogos já até aconteceram. O Spurs já eliminou o Bayern. E o Chelsea já eliminou a Juventus. E aí, do nosso jogo pra baixo, não aconteceu ainda. Rouba o empatão em 0x0 a primeira partida. Real Madrid também 1x1. Partidas perigosas aí, né? Dois times que a gente já passou. Dois elencos fortíssimos. Mas podem se enrolar aí com esses empates aí. O gol fora, no caso, o Real Madrid ali. Pode dar problema. Mas é isso aí. Se você curtiu, deixa o joinha. Na sequência eu volto com mais vídeos de modo carreira, manager. Vamos dar sequência aqui. Tentar avançar de fase na Champions League, beleza? É isso aí e até mais.